E eu acho que ter paciência é diferente de ser passivo. E as pessoas usam muitas vezes como desculpa a Deus para não fazer nada. Mas essa paciência, por exemplo, que eu estou falando, tem muito a ver com o que você conhece bem no mercado de investimentos, por exemplo. Adianta eu fazer um aporte hoje na Bolsa e mês que vem eu falar, cara, estou precisando só da metade, vou tirar aqui. Ou seja, paciência no sentido de, agora que eu joguei a semente, eu vou esperar ela dar fruto. Enquanto isso, mas presta atenção, qual é o investidor que bota dinheiro na Bolsa e fica em casa no sofá o dia todo? Enquanto isso, eu estou fazendo outras coisas. Eu estou, por exemplo, produzindo novas rendas. Ou estou, por exemplo, fazendo algo que tenha a ver com a minha missão, com o meu propósito. Então, a passividade é quando o cara já não quer nem levantar do sofá ou fazer o que tem que fazer. No exemplo que você deu aí da semente, a única coisa que resta é paciência mesmo. Porque o seu trabalho foi plantar, pegar o solo, arar o solo, preparar o solo. Talvez você precise até cuidar, né? Exato. Para as pragas não virem. Agora, realmente, o processo de nascimento, você não pode fazer nada. Esse é um processo orgânico que você precisa esperar. Tem culturas que levam meses, né? Eu não me lembro, bambu, parece que leva bastante tempo, existe um bambu ali na China que mora. Que cresce para baixo primeiro. Cresce para baixo primeiro, para depois crescer para cima. E depois cresce não sei quantos metros por dia. É um negócio, assim, impressionante. Às vezes a pessoa, ela tem uma ansiedade por ver o fruto chegar, porque eu plantei, porque eu me dediquei. E aí esse fruto não vem. E é natural que ele não venha. É normal que ele não venha. É normal que leve algum tempo. E aí ele fica muito ansioso e às vezes coloca aquele resultado a perder. O que eu pego disso aí que você está falando, Bruno, é que eu acho que é um trabalho em conjunto. Assim, um faz a parte e o outro faz a sua parte, assim, né? Então, se a gente fosse pegar nessa metáfora da semente, pô, existe a semente, existe a paciência, mas você tem a sua responsabilidade a partir desse momento que a semente foi plantada num solo fértil. Que é você regar por muito tempo. É você, pô, ficar de olho nas pragas que acontecem, separar as pragas aqui. Então, agora você tem que fazer a sua parte. Então, tem um lado fazendo uma parte e você fazendo a sua. Esse trabalho em conjunto é o que acredito que realiza as grandes obras, entendeu? Eu concordo com você na sua paciência. Eu só acho que algumas pessoas usam isso como desculpa para não fazer nada. É, a maioria das pessoas que não querem fazer nada sempre vão encontrar uma boa desculpa em qualquer coisa, né? Voltando a sobre até onde vai Deus nos nossos negócios, né? É, por exemplo, saúde. A gente não tem controle nenhum. Você concorda que se você tiver 10 bi ou 100 milhões ou mil reais, nada muda na sua saúde? A não ser, a não ser um quarto mais confortável, um aparelho mais moderno, se você precisar no hospital. Mas na saúde em si, na saúde. Ou seja, se aparece uma doença ou não, o seu dinheiro não importa? Você entende isso ou não? Cara, eu concordo parcialmente. Vamos lá. Concordo parcialmente. Tipo assim, o câncer escolhe a pessoa por extrato bancário? Eu acredito que não. Mas eu acredito que já tem muita gente que se salvou do câncer por causa do extrato bancário. Eu acredito que já tem muita gente que se salvou de um Covid por extrato bancário. Eu acredito que muita gente já se salvou de uma depressão por extrato bancário. Então acho que tem muitas doenças, vamos dizer, todas que você pode melhorar as suas chances. Já morreu gente bilionária de câncer? Já morreu. Steve Jobs, por exemplo. Mas também não salva. Aumenta uma probabilidade. Não é que não salva. É que ter dinheiro não vai ter um impacto negativo nisso. Não ter dinheiro pode trazer um impacto negativo nisso. Concordo, concordo. Entendeu? Então assim, é claro que... Poxa, por exemplo, eu conheci uma pessoa que eu acho incrível. É o Marcos Rossi. Ele não tem braço nem perno. A gente conheceu lá no evento. Cara, assim... Eu nem sei na verdade como isso aconteceu. Mas eu estou imaginando que é o seguinte. Aqui, porra, o dinheiro, ele não muda esse acontecido. Mas ele ter dinheiro permite que ele viva essa vida melhor. Entendeu? Permite que as pessoas possam ter uma vida melhor. E claro que não vão realizar atos mágicos, mas vão te cuidar melhor. Entendeu? Vão te dar uma cama melhor. Vão te dar um médico melhor. Vão te dar consultores melhores. Sem dúvida. Além da saúde... Só concluir aqui o que ele colocou. O dinheiro, sem dúvida alguma, traz facilidade. Traz acesso. Você pode ter acesso a algum tipo de alimentação mais interessante. Ou algum tipo de tratamento preventivo. Tudo isso o dinheiro traz para a gente. Traz conforto também. O exemplo do Marcos Rossi. Que ele, certamente... Ele é um autor de livros e palestrante bem sucedido. E certamente para alguém que não tem as duas pernas e os dois braços. É genético. Ele nasceu assim. Traz mais uma possibilidade melhor para ele viver com uma qualidade de vida maior. Por conta dessa condição natural. Ele é um dos caras mais alegres que eu já vi. É muito interessante ver o Marcos e como ele transmite isso para as pessoas. Isso é fato. O dinheiro ele traz. Traz facilidade. Mas uma das frases que eu mais gosto e repito com muita frequência. É estabilidade não existe. Porque a vida quase sempre não é o que parece ser. A gente está aqui hoje. Amanhã a gente não está. Existem coisas que a gente não controla. A questão da doença, por exemplo. A gente não consegue controlar. A gente pode tentar ali prevenir um pouquinho. Mas tem coisas que a gente não controla. A gente pode ter um acidente. A gente pode ter alguma situação imponderável na nossa vida. Que a gente pode, da noite para o dia, muda tudo. Da noite para o dia muda tudo. Quantas histórias a gente não conhece de uma família bem estruturada. E que o cara morreu. Tudo desandou. Tudo desandou, cara. Acabou. A família vivia bem. Tinha até dinheiro. Mas o cara morreu. E aí ninguém sabia o que fazer. Ninguém tinha mais a... Enfim. É fato o seguinte. Estabilidade não existe. E ter essa consciência nos ajuda, na minha visão, a gente ter um pensamento um pouco mais menos autossuficiente e um pouco mais ligado... Eu vou usar aqui a palavra dependência de Deus. Porque se eu não tenho controle, tanto quanto talvez eu pense, ou tanto quanto talvez eu gostaria de ter... Porque a gente gosta de ter controle sobre situações. Eu, em negócios, quero ter controle das situações. Mas em situações imponderáveis, se eu entendo que eu tenho essa dependência, me ajuda, inclusive, a entender até eu tomar algumas decisões. Isso aí que você está falando me lembra o Salmo 90, que é um Salmo de Moisés, inclusive, mesmo estando dentro dos Salmos de Davi. O Salmo 90 diz... Tem um versículo que Moisés fala... Ensina-nos a contar os nossos dias. Ele está falando para Deus. Ensina-me a contar os nossos dias. Afim de que alcance um coração sábio. Isso nunca fez tanto sentido para mim até a morte da minha mãe esse ano. Minha mãe morreu com 68 anos, mas muito jovem. Muito jovem. É, espírito jovem. Se você falasse que minha mãe tinha 50, você acreditava. Muito jovem, muito... Espírito jovem, alma jovem, saúde, sabe? Tudo certo. Eu tenho 40. Aí, quando minha mãe morreu, você... A sua mente, cara, é muito louca. Ela te leva para lugares impressionantes quando você está debaixo de dor, né? Por isso que quem não domina o seu espírito não domina mais nada. A Bíblia diz que é melhor que você domine o seu espírito do que domine uma cidade. É melhor você dominar aquilo que sente, aquilo que pensa, do que você conquistar uma cidade. Está na Bíblia. Então, eu comecei a contar meus dias de forma diferente. Falei, minha mãe morreu com 68, eu tenho 40. Vamos supor que Deus me dê os mesmos 68 anos. Que seja genético, que seja uma coisa que acontece na nossa família, por exemplo. Eu tenho mais 28 anos de vida. É muito ou pouco. Depende do tamanho do projeto, depende do que eu quero fazer. Eu comecei a entrar nessas crises. Cara, se eu só tiver 28 anos, mas depois a crise aumenta, você fala assim, peraí. Vai ter menos. Mas nada quer dizer que eu vou chegar lá. Pode ser daqui a dois anos, pode ser daqui a sete anos. Aí você começa a perceber que negócios, dinheiro, nada disso controla. A gente primeiro falou de saúde, agora quero falar do dia da morte. Nada controla o 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 dia da morte. Obrigado.